Sejam muito bem-vindos ao Futebol Planet, aqui você vai ter vídeos semanais do mundo do futebol. O vídeo de hoje é sobre Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo que é pra dar aquela fortalecida, porque dá muito trabalho de fazer esse tipo de vídeo. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificação sempre que um vídeo for postado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando eu penso a respeito da Copa do Mundo, a primeira coisa que me vem à mente é tinta. Pequenas latas de tinta. Na verdade, azul, verde, amarelo, as cores mais vibrantes que você pode imaginar. No Brasil, existe essa tradição a cada quatro anos, quando a Copa do Mundo está pra começar. Você vai lá e pinta as ruas da sua cidade. É tipo uma competição à parte pra ver quem fica com os muros e as ruas mais bonitas. Então, na Copa de 1982, assim como todos os outros moleques do Brasil, eu fui lá e pintei a minha rua junto com os outros meninos que eram os meus vizinhos. Todo mundo na minha cidade participava disso. E então os murais estavam em todo lugar. Em todos os tipos de cores e desenhos. Pássaros, bandeira do Brasil e os jogadores da seleção brasileira. Depois que terminávamos de pintar, tinha um vizinho mais velho, o seu Renato, que recebia todo mundo pra assistir os jogos. Eu não consigo me lembrar muito a respeito dele. A não ser pelo fato de que ele parecia muito grande quando eu era muito pequeno. Ele tinha se aposentado da aeronáutica ou algo do tipo. E comprava pra gente todo tipo de salgadinho, batata frita e refrigerante. Aquilo era a grande coisa. A gente não tinha oportunidade de comer aquele tipo de comida a todo tempo. É esse tipo de coisa que faz com que as lembranças sejam especiais. Batata frita e refrigerante. Sentado com os amigos na frente da TV, assistindo futebol e pensando. Talvez um dia, aquele pode ser você, um jogador de futebol profissional. Fui criado em Bento Ribeiro, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. É um bairro de classe média baixa. Então, não existiam comunidades ou algo desse tipo, amontoados de casas que você sempre vê na televisão. Era somente a nossa casa. E não havia um dia sequer em que o futebol não estava na cabeça de todo mundo. E pra ser sincero, aos 5 anos de idade, eu já vi a minha vida em torno do futebol. Eu não sei como explicar isso, mas eu simplesmente me conectei com o esporte imediatamente. Estava lá, dentro de mim. Quando eu tinha 13 anos, os clubes já estavam atrás de mim. Então, eu fui pra Belo Horizonte jogar pelo Cruzeiro. Quando eu estava com 15 anos, fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Aos 16, fiz minha estreia oficial pelo time principal do Cruzeiro. E no ano seguinte, em 1994, eu fui pra minha primeira Copa do Mundo jogando pelo Brasil. Como eu disse, tudo aconteceu muito rápido. Embora eu quisesse tudo aquilo, cada um daqueles momentos era surpreendente de alguma forma. Eu não tinha ideia de como era a linha do tempo pra se tornar um jogador de futebol. Não existe plano ou manual a respeito. Às vezes eu sentia como se eu tivesse ido direto do futebol da rua, aos treinos com o Bebeto. Então, veio a Copa do Mundo. Como descrever a Copa do Mundo de 1994, ou aquela seleção? Pra ilustrar, eu vou colocar da seguinte forma. Nos Estados Unidos, eles valorizam muito a Universidade de Harvard, certo? Bem, jogar naquela seleção, naquela Copa do Mundo, era como ir pra Harvard no futebol. Era primeira classe. Topo da pirâmide da formação, não apenas em jogar futebol. Mas como ser jogador de futebol. Como ser um campeão mundial. Naquela Copa, eu não joguei por um minuto sequer. Somente assisti e absorvi cada detalhe que eu podia. Eu registrava, coletava informações, sabendo que um dia estaria de volta e precisaria de todo aquele repertório. Aquele verão, mudou a minha vida e a minha carreira. Eu assinei com o PSV. Marco Van Basten, Paolo Maldini. Esses eram os caras com quais, a partir de agora, eu estava, então, jogando na Europa. Os melhores de todos os tempos. Eu precisava me destacar também. E eu me tornei ousado, vamos dizer assim. Eu estabeleci metas e saí atrás pra alcançá-las. Eu fiz questão que as pessoas soubessem dessas metas. Quando eu fui pro PSV, eu disse que marcaria 30 gols na primeira temporada. E então, eu marquei os 30 gols. Aí eu disse que seria o melhor do mundo. Fui para o Barcelona e conquistei a bola de ouro. Ser o melhor não significava necessariamente alcançar as manchetes. Ser o melhor era exatamente como eu queria jogar aquele esporte. Na Copa de 1998, eu tinha 21 anos de idade. E o futebol era simplesmente uma coisa divertida pra mim. Eu marquei 4 gols até a partida final contra a França. Então, no dia da final aconteceu algo que eu simplesmente não consigo explicar. Eu fiquei muito doente, muito doente mesmo e tive uma convulsão na cama. Eu não me recordo muito a respeito disso, mas quando os médicos fizeram o teste e me liberaram pra jogar, eu joguei. É claro que eu não joguei bem e nós perdemos aquele jogo pro 3x0. Foi um momento devastador. Mas, na minha cabeça, eu ainda era jovem e ainda haveria muitas outras Copas do Mundo. Existiriam outras oportunidades. É claro que não é assim que a vida funciona, né? No ano seguinte, eu tive uma contusão muito grave no joelho. Era tão grave que algumas pessoas diziam que eu jamais voltaria a jogar futebol novamente. E havia quem dissesse que eu nem mesmo voltaria a caminhar novamente. Foi então que meus limites foram realmente testados. Sendo bem franco, existem coisas no futebol que sempre me incomodaram. Os treinamentos, as viagens, a espera. Mas, aqueles momentos em campo, simplesmente jogando? Ah, eu adorava. Essa emoção nunca diminuiu em mim. No PSV, no Barcelona, na Inter, eu sempre sentia a mesma felicidade de quando eu era pequeno. Pra mim, a vida parecia começar e terminar no campo de futebol. 3 anos depois da minha contusão mais grave e 4 anos depois de perder aquela final na Copa do Mundo de 98, eu tinha novamente a bola aos meus pés na Coreia do Sul, jogando a Copa do Mundo pelo Brasil. E pouco antes da final contra a Alemanha, uma coisa surpreendente aconteceu. Quando nós entramos no vestiário antes do jogo, o Filipão tinha algo pra nos mostrar na televisão. E nós meio que nos entroliamos sem saber ao certo o que estava por ver. O Filipão mandou todo mundo sentar e disse que tinha algo pra nos mostrar. Ele queria que a gente visse alguma coisa. Ele ligou a TV. Era uma gravação da Globo. Nós não conseguíamos assistir as notícias do nosso país porque estávamos jogando no Japão. Então era a primeira vez que nós víamos ou ouvíamos informações. Mas não era uma transmissão qualquer. Naquele programa, eles foram até a cidade de cada um dos jogadores pra mostrar como os bairros e estados estavam comemorando. E evidentemente, eles foram até Bento Ribeiro. E logo ali na minha frente, eu vi as ruas onde cresci, eu vi os muros contra os quais eu chutava bola. E eu vi algumas crianças de pé do lado dos murais que eles pintaram pra nós. Assim como eu mesmo costumava fazer. Foi a última coisa que nós vimos antes de entrar em campo naquele dia. Então, no intervalo do jogo, quando ainda estava 0x0, não havia preocupação no nosso time. E eu vou contar a verdade. Não havia qualquer tipo de conversa ou qualquer grande estratégia sendo discutida no vestiário. Nós simplesmente sabíamos o que precisávamos fazer. Nós simplesmente aceitamos. Nós tínhamos consciência de que marcaríamos os gols que precisávamos. E nós venceríamos. Era somente isso. Confiança. Nós sentimos isso ao longo do torneio. A cada jogo era nosso. Nós não precisávamos dizer o quanto éramos incríveis. Nós simplesmente sentimos isso. E esse foi provavelmente o melhor time pelo qual eu já joguei em todos os tempos. E pra mim, eu não sei, mas quanto maior a pressão, mais o jogo se tornava fácil. Eu estava calmo. Eu somente pude respirar. E eu acho que é isso que um grande jogador faz. Um grande goleador. É ter toda a emoção, mas saber controlá-lo. Então, quando você realmente marca o gol, é quase como um orgasmo. Só que mais. Quando eu marquei duas vezes colocando o Brasil à frente da Alemanha, eu pensei. É isso. Estava tudo ali. A taça da Copa do Mundo há alguns poucos minutos de ser nossa. Eu nunca tinha sentido nada parecido com aquilo no campo de futebol. Então, aos 45 minutos do segundo tempo, eu fui substituído. Foi a coisa mais incrível que o Felipão fez por mim. Porque eu pude ver tudo. Eu pude ver naquele instante o que acabávamos de conquistar. Enquanto eu saía do gramado, pensei naquelas pessoas que diziam que eu jamais voltaria a jogar. Eu simplesmente não consegui mais segurar. E comecei a chorar. Toda essa emoção eu nunca tinha sentido nada parecido antes. Aquele momento foi um presente. Então, é claro, nós comemoramos. E eu não me recorto se dormimos naquela noite. Foi simplesmente uma grande festa até voltarmos ao Brasil. O avião parou em várias cidades brasileiras no nosso caminho de volta. Foi um dos melhores dias da minha vida. Ver todas as pessoas no nosso país e toda aquela felicidade. Ver os murais em todos os lugares. Só que agora com os nossos rostos nele. Pra mim, o futebol sempre foi sobre o quão longe eu poderia me esforçar a chegar. Eu senti que eu me comportei assim quanto eu pude. Eu consegui superar ainda uma terceira lesão. Foi quando eu comecei a jogar pelo Corinthians. No entanto, quando outros problemas de saúde tornaram mais difíceis, não somente jogar futebol, mas também respirar, ficar de pé e caminhar, eu sabia que tinha que parar. Se eu não pudesse ser o jogador que eu queria ser no gramado, se eu não pudesse ter o mesmo sentimento, então eu não poderia porque está mais jogando futebol. Era 2011. E eu precisava tomar uma decisão. Eu sabia que eu precisava dizer adeus para o futebol. Ao menos para o meu tempo nos gramados. Mas o futebol é como um vício. Para os torcedores, para os jogadores, para todos. É por isso que conquista tantas pessoas ao redor do mundo. Eu passei bastante tempo pensando desde que eu parei de jogar. Eu penso no que esse esporte me deu. Eu quero ter a certeza de que esses garotos que estão crescendo agora, onde quer que eles estejam, vêem o futebol da mesma maneira que eu vi. Mas as cidades estão mudando. Quando eu estava crescendo, havia campos de futebol em todos os lugares. E agora, existem prédios e outros empreendimentos ocupando um tanto daqueles espaços. Assim como não ver mais tantos garotos na rua jogando futebol por aí. Para mim, um campo de futebol é a coisa mais perfeita do mundo. Pode ser um estádio, ou numa praia, ou num quintal com grama e árvores frutíferas. Não importa. Quando você é criança, você pode olhar para o campo e ver o seu futuro. Uma das coisas que me faz feliz é quando eu ouço gente como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic dizer que foi influenciado por mim no futebol. Em como eles jogam, nas lembranças, nos sonhos de crescer e se tornar um jogador de futebol. Pense nisso. Eu era apenas um garoto pintando um muro e sonhando em ser como o Zico. Eles eram garotos no Brasil, na Argentina, em Portugal, na Suécia, sonhando em ser como eu. Nós somos ligados por esse sentimento, entende? E isso é lindo para mim. Isso é futebol para mim. Eu sou muito bom em contar histórias, mas eu nunca quero terminá-las. Então eu vou encerrar assim. Eu vivi os meus sonhos. Quantas pessoas podem dizer isso a respeito de suas vidas? Ter visto e vivido com tantas cores. Ah, o vídeo acabou, mas não vai embora ainda não. Deixa aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ver aqui no canal. Eu vou estar respondendo todo mundo. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e é nóis!